E aí, treinadores! Beleza? Gui aqui trazendo mais vídeo pra vocês. Dessa vez, eu estou com um deck um pouco diferente, acho que vocês perceberam. Um deck só de pokémons elétricos, todas as cartas numa cópia de cada. E, gente, esse aqui é um formato chamado Jean Leader. Ele consiste em você usar apenas uma cópia de cada carta e usar só uma tipagem de pokémon, ou seja, eu escolhi um deck elétrico, então eu só posso usar pokémons do tipo elétrico. Isso é bem interessante, é um formato bem diferente, e tem muita carta aqui pra passar pra vocês, mas eu quero ver se vocês querem que eu traga mais sobre esse formato aqui no canal. Eu vou jogar com um amigo meu, porque esse formato não tem o pokémon do CG, então eu tenho que jogar com outra pessoa que está disposta a jogar nas regras desse formato. Então, a gente vai jogar essa partida, eu vou mostrar pra vocês como funciona o formato, tudo, mas se quiserem uma explicação aprofundada dos decks, que eu traga mais decks desse formato, deixem um like nesse vídeo e comentem aí que vocês querem isso. Quanto mais like esse vídeo pegar, eu vou entender que vocês querem muito ver esse formato aqui no canal. Então, pessoal, bora lá, eu vou mostrar pra vocês como funciona. É muito divertido, porque, gente, olha que absurda a composição que fica aqui, a decklist, né? É, tipo, é até difícil de explicar, olha quanta carta fica separada. A única carta que você pode usar mais de uma cópia são energias básicas, né? Isso daqui é como se fosse regra do formato padrão mesmo, pode usar quantas quiser, mas nesse caso você pode usar uma cópia de cada carta. Então, bora lá ver como funciona esse formato. Bora lá, pessoal, já está tudo certo aqui pra começarmos a jogar. Perdi a jogada moeda. Vamos lá, minha vez de jogar. Eu diria que a gente começou bem. Uma vez a gente pode deixar adormecido, já tem pedra flutuante. Vou começar, então, com a Marip mesmo. Eu vou aproveitar e já descer o Voltorb e o Electrabus, mas eu vou segurar um pouco pra descer o Raikou. Vamos lá. Comecei com o Pokegear, bem necessário. Já vou usar o Travesseiro Macio. Mas vou usar aqui o Pokegear, vamos ver se a gente acha alguma coisa. Uh, isso aqui é interessante. Mas, é, eu vou pegar, porque senão eu vou ficar sem grau no próximo turno. Então, bora lá. Vou usar o Floatstone nativo, vou segurar o próximo turno. Bom, eu posso tomar alguma coisa aqui mexa na minha mão. Então, Floatstone. E, por enquanto, finalizar. Certo, céu do Adormecido. Vamos ver o que a gente consegue. Infelizmente, eu não consegui energia nesse turno, isso é bem ruim. Mas eu posso forçar descartes de energia pra usar a Marip. É uma descartes de energia, ok. É uma energia, então tá tranquilo. Usou Sonia. Tem que tomar cuidado com esse Brawzon. Ele pode evoluir, né, já se quiser. Se você não jogar, já pode evoluir. Tranquilo, por enquanto, pouca energia. E, gente, aproveitando pra falar um pouquinho desse formato. Ele, eu acho, assim, eu joguei pouco. Mas até agora que eu joguei, eu achei esse formato muito divertido de jogar. Porque ele sai muito do convencional, do que a gente tá acostumado, né. Então, realmente, é muito legal. Eu tenho que tomar cuidado com esse acufante. Tomar cuidado, né, vai de acufante, mas eu tenho que tomar cuidado. Ok, eu posso usar bala de tempo já. Deu cara. Ótimo, duas caras. Já vou puxar a Fleff. Não, vou puxar a Fleff. E vou puxar... Sério que eu não tenho ele? Putz. Tá, o Brawzon importantíssimo aqui. Então... Eu vou pegar já a evolução do Electrabus. Certo. Já vamos evoluir a Fleff. Vamos descer o Electivite. Vamos descer o Heiko. E usar o Colors. Comprando seis cartas. Olha, foi uma compra boa. Coloque... Ah, esse aqui é do Contador de Dano. Não foi tão boa assim. Tá. Bola de Ninho. Blitz. Acho que pode ser. Eu não vejo problema agora de ficar atrás na partida. Porque eu vou ter energia de contra-ataque no próximo turno. Aí eu posso já atacar até com... Electivite. Vou fazer exatamente isso. Puxa a Blitz. Energia do turno. Recuar. Sobe o Voltorb. E finaliza. Torcer pro... No... Nocaute dele ser em cima do Voltorb, né? Evoluiu. Tá dando 30 vezes. Pra cada carta ferramenta ligada a todos os pokémons. Tá nocauteando. E eu também tô nocauteando. Usou Synth. É ótimo. Já sabemos que ele não vai puxar... Talvez não vai puxar nada, né? Pode usar ainda... Uma corda de fuga. Energia ativo. Ai, tem resistência. Caramba. Isso vai atrapalhar tanto a ideia. Zip Stryker. É... Eu não queria usar esse Gusmi Pandan, eu acho. Bom, minha última opção aqui... É arriscar ligar essa energia... Apesar que ela não tem o recuo, né? Procuro um estádio... Estádio... Uma... Ferramenta... E uma energia especial. Eu compro carta. Mas aí eu vou perder mais energia. Ah... Energia arco-íris. Corrida. Certo. Caramba. Mapa. Mapa. Tá. Dá pra segurar um pouco. Vou usar N. Torcer pra comprar alguma coisa. Boa. Comprei o descarte, mas não comprei o recuo. Isso é bem ruim. Bola rápida. Vou puxar... Shinx. Pode ser. Shinx. Vamos descer aqui. Usar dinamotor já. Pode ser aqui. E finalizar. Vamos lá. Bola de ninho. Desculparagem é... Complicado. Se eu for continuar com o motor de dano... Tá. A habilidade dele é o quê? Mesmo esse pokémon não pode ser afetado... Ah, tá. Bom, qualquer coisa tem como evoluir a Flaph, se precisar, no final do jogo. Desceu o Magnemite. Ah, eu queria montar a Flaph, só que o Recoe vai ser o ideal com a energia de contra-ataque pra finalizar a partida. Mas é muito difícil de encontrar esse deck de metal. Usou faixa e Colvress. Ok, vai comprar uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Nossa, nove cartas. Ok. Bom, se ele não nocautear, o próximo motor teve a Tate Lisa. Se ele nocautear, eu vou preferir usar primeiro a Zeb Striker, pra depois a Tate Lisa. Descarto mais uma energia, já tem a habilidade da Flaph. Pra ligar nela mesmo, qualquer coisa. Brozong. Brozong. Certo. De seu estádio. Tá. Brozong. Ih, esse é o Brozong que volta do descarte. Hum. Interessante. Bom, 90 de vida e... Decebe 30 de dano a menos. Tá. Ah, vamos subir o... A gente pode subir a Flaph primeiro. Certo. Compramos mais uma energia. Bom, a gente pode ganhar no turno aqui. Evoluir. E acho que a gente pode descartar aqui sem problema nenhum. Bom, eu tenho o Dinomotor pra usar? Não, né? Não. Vou usar Flores de Viridia. Só tenho mais uma energia no deck. Tá. Ah, evoluções... Eu tenho... Certo. Finalizar. Vou usar... Vou usar... A Zeb Stryker. Hum... Esse Rai pode ser interessante. Mas... Eu busco qualquer carta, né? É. Acho que pode ser na... Flaph agora. Vou começar a ligar primeiro no Raikou. Aí eu vou puxar... Aí eu vou puxar... Bom, não vou tocar esse turno, mas acho que eu posso puxar primeiro... O... Acho que a carga especial vai ser interessante. Pra agora... Só que aumenta só a vida, mas não é tão útil agora... Vou puxar a carga especial. Certo. Hum... Balão de ar... Acho que eu vou ligar no Raikou. Não, vou segurar esse balão de ar no próximo turno. Evossoda. Ai, caramba... Acabei de evoluir ele, né? Tá. Bobeia agora. Tá certo. Eu vou recuar. Vamos usar... Raio eletrificado. Causando... 150 no... Comotivo dele. Nocauteando. E vamos começar puxando... Acho que de todas as opções aqui... Bom, tem o Draw, tudo... Eu posso puxar a energia Aurora. Certo. Manejo Aurora. Ahn... Balão de ar. Evoluiu. Bom, dano no banco dele não tem, por enquanto, né? Aqui tá dando nocaute. Não, não tá dando nocaute. Tá dando sim. 130. 120, 140 nocaute. Ok. Eu vou ter que eu vou deluxio. Queria vir pra nocaute nesse. Só que ele tem 190 de vida. Tá. Marini. Puts. Hum... Essa man pode me atrapalhar tanto. Tá. Energia. Montanha. E faixa. Tá. Tô pensando em algumas opções. Acho que eu vou descartar o estágio dele só pra ver com o meu. Ventilador de campo. Putz. Vai atirar na Fultstone e o Balon de ar. Ah, não. Balon de ar não desci, verdade. Tá. Fultstone. Cooperage. Zero negativa. Certo. Hum... Eu acho que a melhor opção pra subir, já que o Jeku é um, é o Luxio. Porque alguma coisa já tá com ele, eu subo a Flaff, né? Ahn... Vou descer aqui. Qualquer carta. 90. Isso é muito bom. Montanhas tempestuosas. Só vou confirmar o que eu preciso. Vamos lá. Ahn... Aqui... É 90. Se o seu... O seu... O seu... O seu poder de arvar a mão. Se tiver energia... Dá 180. 180 ainda não é nocaute. Aí eu precisaria da... Do Faros. E do Eletropoder. Será que ele vai ter energia na mão? Quatro cartas. É muito arriscado. Mas o... Tá. Eu tenho ainda esse aqui que aumenta... Cadê? Esse aqui aumenta 40 de PS. Só que aumenta só 10 de dano. Então não ajuda muito. Só que 10... Aqui... 40. 40 com 110. A gente tacar 50 por causa de ligar todos os pokémons. Seu oponente. Ah... 5, 10... É isso aí. Então é Luxury. Então vamos lá. Mostrar cartas. Vou puxar uns ápidos. Certo. Vou usar a companhia de equipe. Puxar Luxury. E puxar carga especial. É isso. Carga especial. Vamos finalizar. Luxury. 5, 10, 15, 20. 20 nocaute. Ok. Vou ligar a energia... Do turno. Aqui. Usar dinamotor. Aqui. Carga especial. Volta as duas energias. Vou usar a faixa musculosa mais para usar mesmo. Aqui. Corrida. Certo. Não preciso voltar nada até agora, né? Não. Aqui volta... Energia também, mas não estou precisando. Então eu vou usar esmagamento de energia. Nocauteando um pouco o motivo dele causando 200 de dano. E já puxar mais um premium. Agora eu vou puxar... Acho que é o ventilador de campo, hein? É, o ventilador de campo. Certo. Subiu o Girashi. Ok. É... É... Eu acho que realmente o último que eu vou ter que usar para nocaute vai ser o Raikou. Raikou vai ser a cartada final dessa partida. 60 mais 20 para cada energia ligada a este Pokémon. Tô precisando usar a ordem da chefia ali. Se ele não conseguir nocaute, né? É... 2, 4, 6. 6, 12. Não é nocaute no... Let's try. E aqui é 130. Nossa, eu precisaria achar o... Era teu poder. Pra finalizar o dano. Ahn... 90 e 90 também. É, o Raikou tá sendo uma ótima opção agora, né? Aurora... Você pode ligar se eu descartar a outra da minha mão. Certo. Usou o Girashi. Certo. Disco de Metal. Vai ligar no... Na Dialga. Ok. Ahn... 5, 10. 5, 10. Ligar mais uma. 15. 15 nocaute. Guzman. Tá. Puxou o Raikou. Poxa, que triste. É a versão temporal. Ok. Puxou o Gusma de volta. É... Minha vez de jogar. Vou usar a corda de fuga. Vou subir primeiro o Tapu Koko. Pra ver se eu consigo alguma outra coisa. Guarda de fuga. Vamos ver o que ele vai subir. Girashi. Ventilador de campo. Bom... Vou nocautear esse Girashi, né? Mas vou descartar os dois. Não tem por que não. Certo. Eu acho que vou usar os ápidos pra nocautear. Só pode... É... Descartar a outra da mão, então. Tchau, Tino. Ah, eu tenho duas opções. Acho. Aqui eu tô dando... 70... 80... 100 de dano. Aqui tem 130. É... Bom... Seria excelente nocautear isso, né? Acho que sim. Então, bora pra esse nocaute. Recua. E vou usar... Acho que habilidade. Dinomotor. Corrida. Ok. Bom... Muita vida daqui. Ofensiva estrondosa. Causando 100 de dano nocaute. E vou puxar... A bola de nível. Tá, vamos usar substituição aí. Eu tenho substituição no deck, então... Subiu o Girashi. Compreendo já arco-íris, né? Também tem isso. Agora vou usar Raikou. E Raikou tá dando um hit aqui. Ok. Tô por 3 prêmios. Usou a revelação onírica. Hum... Gente, tô achando muito divertido jogar com esse deck elétrico. Sério. Ele é muito bom. Ele perde muito recurso, mas recupera muito fácil os recursos que ele perde. Então isso é bem interessante. Usou o Ornitólogo. Subiu de Alga. Ok. Tem gente grande. Hum... Só dificulta um pouco o meme pra mim. Só que se eu achar... Ah, a gente aumenta 30 PS? Isso? Tá, 30 PS. Se eu achar o... O... 5, 10, 15? 15... Eletropoder. Mas eu já tenho garantido ele, né? Por causa do Volkner. Outra bola. Magnezone. Putz, aumentou muito a vida do Magnezone agora. Esse é o Magnezone que liga também a vontade e a energia da mão. Você pode jogar... Pode jogar uma carta de energia da sua mão. Ok. Bora lá. Eu vou ter que knock-out esse Giraxe agora. Sobe o topo coco. É... Energia Quiris. Volkner. Eletropoder. Explorador. Ah, energia, né? Não tenho. Ok. Recua. Sobe o Raikou. Eletropoder. Usa... Balão... Qualquer um. Acho que sim. Bola de nível. Não tem nada, né? Vou falhar. É... Vou usar... Corrida aqui. Vou ficar só com quatro cartas. Não vou usar mais depois desse turno. Certo. Era isso que eu tava procurando mesmo. Próximo turno. Vou usar... Dispare Incrível. Nocauteando esses dois. Dando 160 e 120 atrás. Vou puxar... Maka e Pesquisa. Bora lá. Agora você tem o Magnezone pra nocautear. O Magnezone eu vou ter que nocautear aparentemente... Arriscar um Faros. E usar a Calda de Farol. Bola de nível. Ah, eu usou bola de nível. Posso usar Guzman no próximo turno. Melton. Certo. E tem um Dispare Incrível também, né? Pra nocautear atrás. Se ele não conseguir bloquear. Ou aumentar a vida. Zoene... Esse N... Triste. Guzman tava na mão. Então... E eu vou comprar uma carta. Nossa. Comprei uma Faros ainda. Tá. Super Bastão. Zeb Strike ajuda muito nesse deck. Também podia ter Electrode, né? Pra comprar mais carta, mas... Só de ter Zeb Strike já é ótimo. Certo. Voltar de Alga. É que... O Raikou já ganha a partida, né? Então... Eu poderia até evoluir aqui. No caso, eu ligar a energia... Sei lá. Aqui. E evoluir, mas... É só usar Dispare Incrível. Que eu nocauteio de trás e ganha a partida. Bom, pessoal. Bora lá pras considerações no deck. Vou falar um pouquinho por cima a mais. Um pouquinho mais sobre esse formato. Então... Bora lá. Bom, pessoal. Esse aqui foi o vídeo jogando o formato Jean Leader. E, gente. Comentem o que vocês acharam. Eu acho esse formato muito divertido. Ele é muito diferente. E... Quando eu tava vendo esse formato. O deck que mais me chamou a atenção. O que eu mais me diverti jogando. Realmente foi... O deck elétrico. Mas... Tem muitos decks. Tem muitas variações de decks também. E... Eu acabei nem explicando lá no começo do vídeo. Mas o que é mais interessante na minha opinião desse formato. É de não poder usar Pokémons com caixa de regras. Os Amazing Hears. Eles não tem caixa de regra. É só uma... Diferenciação aqui. Que ele vem com essa linha incrível. Mas não tem uma caixa de regra nas Amazing Hears. Então... É um exemplo de Pokémon que a gente pode usar. E... O mais interessante. É que a Amazing Hears querendo ou não. É um Pokémon difícil de montar nesse formato. Porque... Precisa de uma... Energia de grama ou uma metálica dentro do deck elétrico. Então... A gente tem que usar energias como energia de arco-íris. Energia de aurora. Energia de contra-ataque. Isso acaba sendo bem interessante. E até para ajudar. Já que tem energia especial. O Electric Vai. Ele aumenta o dano dele. Se tiver alguma energia especial ligada a ele. Então como a gente usa 4. Já aproveita para aumentar o dano de outro Pokémon. Né? Bom... Esse aqui foi o vídeo. Comenta aí o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. Eu quero muito trazer mais vídeos desse formato. Mas eu vou precisar do apoio de vocês. Então deixa o like aí. Então é isso pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Valeu. Falou. Até a próxima. Fuias! Fuiis! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri